Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Deputado e Coordenador, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD Saúde é efusivamente o auditório que hoje temos aqui nesta sala para que possamos conjuntamente analisar as questões de integridade, igualdade e violência no desporto. Eu vou já aqui fazer uma confidência. Eu estou deputada, mas sou orgulhosamente formada na FMH, mestre em Ciências do Desporto e, portanto, voltei a casa, estou na minha praia. Fui treinadora e sou professora e é isso que me importa realmente realçar, dizer que estou entre pares e, portanto, é com muita satisfação que hoje estou neste fórum convosco. Eu vou abordar em particular mais a temática da violência do desporto. Como disse o Sr. Professor Paulo Martins há pouco e bem, nós neste grupo de trabalho, e o Sr. Deputado vai seguramente falar sobre isso, uma das incumbências que temos é realmente analisar, ouvir, fazer várias audiências, audições com entidades que estejam ligadas não só à formação, como ao fenómeno desportivo propriamente dito. E, portanto, gostaria de saber a vossa opinião relativamente a algumas matérias mais especificamente em relação à violência no desporto e, portanto, vou aí incidir. A violência no desporto é um fenómeno complexo que tem sido analisado sob diferentes perspetivas, constituindo um dos temas de particular interesse na investigação, no âmbito das ciências sociais e objeto de estudo, nomeadamente na área da sociologia do desporto. Procura-se caracterizar e sistematizar a relação entre o desporto e os contextos sociais e culturais em que o mesmo está inserido, objetivando não só a compreensão dos episódios de violência que ocorrem no mundo desportivo, como perspectivar medidas que os possam mitigar. Neste contexto, o meu primeiro conjunto de questões, convidando alguma das universidades, faculdades presentes a depois também podermos criar aqui um momento de debate, perguntava, consideram ser ou não um assunto que merece reforço na formação de profissionais de educação física e ou desporto, esta questão da violência no desporto? Na vertente de investigação e desenvolvimento, têm sido realizados estudos atuais sobre esta temática, sim ou não, e se algum tem alusão ao enquadramento legal, por exemplo. Em caso afirmativo, caso existam estes trabalhos nas vossas universidades, se é possível facultarem ao grupo de trabalho também alguma informação, porque para nós a informação a recolher será sempre de extrema importância, enquanto decisores políticos, para nos basearmos não só nos factos, mas na ciência. No que concerna o objeto fulcral da análise da legislação, nós temos neste momento em cima da mesa a discussão de uma proposta de lei apresentada pelo Governo que sugere alterações à Lei nº 39 de 2009, de 30 de julho, por forma a fortalecer o regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. Apesar do citado normativo já ter sido o alvo de quatro alterações legislativas, tendo sempre em vista a adequação da mesma e o maior rigor da segurança e controle dos espetáculos desportivos, continua a assistir-se a lamentáveis comportamentos e episódios de violência nos espaços desportivos e envolventes. Registam-se sobretudo nos estádios de futebol, mas são extensíveis a campos e pavilhões e até competições de escalões de formação. O último relatório, aqui também já identificado, de análise da violência associada ao desporto, o RAVI de 2020-2021, que é elaborado conjuntamente pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e pelo Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, sediado na PSB, diz-nos que ocorreram, ainda em 2021, 2.335 infrações e incidentes em espetáculos desportivos. Um número, há quem, do que era anterior à pandemia, mas aumentou novamente depois da fase da pandemia. Sabe-se também que, desde 2018, o maior número de ocorrências se registra no exterior dos espaços desportivos. Não é no campo, ou é na bancada, ou é mesmo na parte de fora da instalação desportiva propriamente dita. Em conformidade com a nova contextualização dos episódios de violência e com base nas propostas de alteração e apreciação, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de poder contar com o vosso parecer relativamente a questões que passam a elencar. Uma das propostas que temos é alargar o âmbito de aplicação da medida cautelar de interdição aos recintos desportivos para que abranja qualquer recinto e não apenas o recinto associado à modalidade em que ocorreu o comportamento que conduziu à sanção. Parece, a V. Exª, que é uma medida adequada ou consideram excessivo reforçar a segurança nas imediações do espaço utilizado para a competição. Uma segunda medida que gostaria também de colocar à consideração. Prever como crime o apoio a grupos organizados de adeptos que não tenham registro válido e o apoio não declarado de grupos organizados de adeptos. Consideram que esta medida punitiva irá ser execuível face à amorosidade dos procedimentos judiciais? Terceira pergunta. Nas competições regionais ou nas descalões de formação, que medidas poderiam ser criadas ou reforçadas para não onerar os clubes em mais despesas de policiamento ou equipamento de videovigilância? Têm algo de contributos a dar nesta matéria? Face ao agravamento do fenómeno de violência no desporto, pretendem ou gostariam de propor outras medidas para este grupo de trabalho analisar? Eu vou terminar conforme comecei, agradecendo imenso a vossa presença e felicitando todas as universidades e institutos presentes e todos os institutos presentes pelo contributo que seguramente estão a dar na formação dos profissionais de educação física e do desporto do nosso país. Bem, há já todos, contamos com todos neste trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.